Eu desenvolvo aqui um episódio de uma pequena série de podcasts dedicado ao libertarismo de Javier Millet. No caso, a gente está tratando do segundo episódio e o que eu queria explorar nessa oportunidade, é um traço de personalidade própria a Javier Millet e que é muito importante no sentido de conformar a sua atuação política, o modo como ele age do ponto de vista midiático e o tipo de galvanização que ele provoca sobre seus seguidores. Para fazer essa análise que é breve, de certa forma, eu queria começar por um pensador francês de fins do século XIX, começo do século XX, que se chama Gustave Lebon, que foi uma das pessoas que se dedicou a entender minimamente, e com as ferramentas que tinha na época, a psicologia de massa. Ou seja, o modo pelo qual indivíduos que, em tese, são racionais, em determinadas circunstâncias, quando os sujeitos, uma condição de grupo, grandes grupos, se veem contagiados e passam a agir como se fosse uma espécie de um ente coletivo para com o qual não se faz um juízo crítico daquilo que se vai, dos modos de atuação desse grande coletivo, dessa massa que se reúne, de uma turba, de uma horda, vamos dizer assim. O Gustave Lebon foi muito importante, de uma certa forma, porque ele sugere que existe na formação das massas uma espécie de contágio. E esse contágio tem a ver, de alguma forma, com essa dinâmica da relação líder-liderado, o que faz com que a liderança, em particular a liderança populista, induza um determinado tipo de comportamento naqueles que o seguem, e que não é necessariamente, eu diria até que, não é, em caso algum, um comportamento que a gente poderia classificar como racional. Essa mesma temática foi retomada por Freud, quando ele analisou essa questão das massas, homens, mas no âmbito já de uma teoria do narcisismo. E aqui isso é muito importante, ou seja, de um modo geral, os líderes populistas, como é o caso de Milley, para falar ao menos, eles têm uma tendência narcisista inerente, imanente, que de alguma forma induz nos seus seguidores um comportamento assemelhado do ponto de vista desse próprio narcisismo. É curioso, em particular, observar que a dinâmica que se estabelece entre líder populista e seus liderados é da provocação de uma certa desinibição, que faz com que as pessoas, uma vez reunidas em uma massa, ponham para fora, deixem ver, manifestem aquilo que há de mais recôndito nos seus seres, inclusive manifestações de caráter racista, homofóbica, enfim, coisas que a gente vem assistindo de maneira muito clara no mundo contemporâneo, e que não implica apenas o Javier Milley, mas uma série grande de lideranças populistas. aqui acho que é importante indicar isso, que não raro são também misóginas, e é muito curioso, que me parece, à luz das evidências contemporâneas, que os líderes carismáticos masculinos têm uma maior propensão a esse comportamento narcísico e a induzir na massa de seus seguidores esse tipo de comportamento, que é um comportamento gregário e que está amplamente fundamentado nessa desinibição que permite colocar para fora o que há de recalque, de agressividade não externalizada e dirigir isso contra pessoas ou grupamentos de pessoas que são considerados de alguma forma degenerados, a palavra é essa, são pessoas que de algum modo perderam a conformidade ao juízo dessas pessoas e de seus líderes com aquilo que se deve imaginar ser um ente, uma instância, uma entidade humana. No caso de Milley, um processo, um elemento muito claro desse tipo de comportamento, é a eleição como grande alvo da sua militância política ou midiática de algo que ele chama a casta, que, enfim, é uma instância muito difícil de identificar, de personificar, de personalizar, mas, teoricamente falando, é tudo aquilo que se opõe ou que dificulta ou que problematiza a vida do homem comum na busca de algum tipo de ganho pessoal nos componentes dessa dita casca. Para o nosso consumo aqui no Brasil, eu acho que essa casta podia ser imaginada como os marajás que, para os quais apontou o Collor lá na sua eleição para presidente da república, né? E, a rigor, esses grupamentos, como disse para vocês, que não estão muito claramente objetificados, objetivados, melhor dizendo, né? Acabam sendo objeto de uma raiva, de uma frustração incontida, que faz com que as pessoas direcionem sua agressividade para esse grande alvo, né? Se a gente imaginar, por outro lado, que a atuação do Javier Milley se dá no contexto daquilo que ele chama de guerra cultural, ainda que você tenha essa categoria mais abrangente, chamada por ele de acasta, ou seja, aqueles que tomaram conta do aparelho de Estado, e tem uma prática que a gente chama em sociologia prebendária, né? Que estão sempre se agraciando com as benesses que o Estado propicia, agraciando regalos, vamos dizer assim, a grupos de interesse que se apropriaram do Estado, mas, para além disso, né? Há também a eleição de, como disse, de grupamentos tidos por degenerados, né? E que, de alguma forma, são objeto dessa desinibição e, portanto, alvo de ataques bastante violentos. Em primeiro lugar, verbais, né? O que não quer dizer que eles não possam chegar, em algum momento, até uma dimensão física, né? Mas, por exemplo, quem é que está eleito nessa condição de pessoas, que eu diria até que, do ponto de vista, se é que a gente pode explorar isso teológico, aqueles grupos que não têm ou perderam semelhança, vamos dizer assim, com a imagem de Deus, né? Que, de alguma forma, essa ideia, a força de um homem perfeito, de um homem conforme a natureza humana, conforme a criação, conforme a concepção religiosa do que deve ser o mundo, né? Então, aqui, nesses grupos estão incluídos os comunistas, que, como já disse para vocês aí, muito, de maneira mais evidente no primeiro episódio, não são comunistas no sentido próprio do tema, ou seja, de alguém que esteja submetido a uma experiência comunista na atualidade, mas sim aqueles que advogam, de alguma forma, princípios políticos, econômicos e sociais vinculados ao keynesianismo. E é muito interessante, porque eu me leio que se diz um liberal, a rigor, ele professa o credo de economistas que, no fundamental, foram opositores do keynesianismo e de Keynes, e, portanto, trata-se de um liberalismo meio que costurado ali no entorno da Segunda Guerra Mundial, em que esses economistas acreditavam que, com o keynesianismo, se implantaria no Ocidente uma espécie de servidão decorrente da estatização de porções crescentes, tanto da sociedade quanto da economia. Para além dos comunistas, as mulheres que abortam, ou aqueles que apoiam esse tipo de prática, ele fala uma palavra interessante, aborteiros, como se fossem pessoas que tivessem uma espécie de uma predileção por esse tipo de prática, homossexuais, enfim, pessoas que, de alguma maneira, eventualmente, do ponto de vista racial, possam ter algum traço que se atribui de indolência, por exemplo, e coisas dessa espécie. O fato que, por qual eu quero chamar a atenção aqui, já no sentido de concluir essa pequena apreciação do narcisismo em Milley, e que eu reputo o que é de mais importante nessa compreensão do fenômeno, é, como disse, uma dinâmica que se estabelece entre o líder e os liderados, dinâmica essa que promove uma desinibição, e, ao promover essa desinibição, oferece às pessoas alvos para os quais elas possam destinar a sua frustração, a sua raiva, o seu ressentimento, vamos dizer assim, contra o mundo que lhes parece, para com relação a eles, liderados do líder populista injustiça, uma situação de penúria causada por outrem, então, eles são convocados, são convidados a externar esse tipo de ressentimento contra grupos específicos, que, do ponto de vista das teorias do fascismo, são os párias, coisa que foi muito bem estudada, por exemplo, por Teodoro Adorno, que é um membro importante da Escola de Frankfurt, e, mas o fato é que se estabelece essa dinâmica, esse tipo de desinibição e, com ele, um gozo, um gozo de exercer o poder arbitrário, o poder autoritário daqueles que se reúnem em uma conformação de massa, então, aqui é muito curioso, porque a gente, e realmente aqui no sentido de concluir, a gente fala, poxa, mas o que eu não humilhei de fato, estou oferecendo às pessoas, a não ser uma espécie de uma luta de todos contra todos, no sentido de que cada qual deve resolver por si mesmo todas as dificuldades que tenham em suas vidas, seja o nome da educação, da saúde, da sobrevivência, não interessa, parece ser pouco, mas, na verdade, é importante dizer, as tendências que não são as da extrema-direita, ou da extrema-direita, também não têm sido bem sucedidas em entregar às pessoas um padrão de vida, vamos dizer assim, que se possa imaginar adequado, estável, a gente precisa lembrar, a globalização produziu uma quantidade imensa de perdedores, se é que se pode dizer assim, ou seja, pessoas que foram amplamente prejudicadas por esse processo, e tudo quanto houve de promessa, no sentido de reverter essa condição, a rigor, isso no mundo como um todo, não tem acontecido, os perdedores continuam perdendo, de certa forma, e, portanto, quando o líder populista convoca as pessoas para uma espécie de um direcionamento da frustração e para um gozo, ainda que ele não resolva os problemas objetivos da população, eles dão a ela um objeto, ou objetos, que lhes permitem relaxar esse estado de tensão permanente, que a gente tem visto aí em vários lugares do mundo. Uma coisa importante para finalizar e que deve ser observada é que não basta dizer como muitos o fazem, que a gente está adiante de um fenômeno fascista como se ele fosse próprio, apenas esse tipo de conformação. É fundamental dizer o seguinte, primeiro, o fascismo é alguma coisa de muito mais difuso do que a sua identificação imediata com a extrema-direita, ainda que isso seja uma relação verdadeira. Existem fascismos que rondam outros grupamentos, isso é uma coisa importante, portanto, a gente deve imaginar que há escolhas fascistas feitas no âmbito mesmo de movimentos ditos de esquerda vale a pena lembrar, por exemplo, a Revolução Cultural de Mau, que tem uma conformação de contágio, enfim, de um certo entusiasmo e um certo gozo pela perseguição daqueles que não eram funcionais para com o regime e coisas dessa espécie. Então, eu estou trazendo esse elemento da pessoa ou da personalidade ou das circunstâncias criadas a partir de Javier Amilei, não para fazer algum tipo de acusação simplória de que ele é isto ou aquilo, mas para observar um fenômeno que faz parte diuturna da nossa dinâmica política, em particular a partir do momento em que os meios digitais passaram a gerar padrões de comunicação e comportamento que, a meu juízo, pelo menos de maneira muito clara, facilitam esse tipo de conformação em massa, a formação de bolhas em que os iguais se reúnem e se opõem àqueles que eles julgam ser diferentes. Obrigado.